Continuando na nossa cobertura da Cova América, que vai acontecer obrigatoriamente aqui no Brasil, graças à vontade de Bolsonaro, eu vou responder a uma pergunta que vocês fizeram no vídeo anterior. As autoridades não farão nada frente a essa realização desta Copa em meio à pandemia e milhares de mortes aqui no Brasil? Segundo o que diz o Ministério Público Federal, teremos uma investigação. E a investigação vai envolver CBF, patrocinadores, todo mundo. Eles serão acusados de atos violadores do direito à vida. Quer entender melhor do que se trata? Eu vou trazer a matéria pra você. Mas antes, se você tá chegando agora, meu nome é Rony Telles, todos os dias a gente combate essa coja aqui desse front de batalha. Se inscreve no canal, é de graça aqui embaixo, você não perde mais nenhum vídeo. Ativa o sininho pra receber notificações, senta o dedo no like, porque assim você ajuda a gente a chegar mais rápido nos 450 mil guerreiros aqui nesse front de batalha, beleza? Sem mais enrolações, vamos ver a matéria publicada pela revista Fórum. A realização da Copa América no Brasil despertou também a preocupação do Ministério Público Federal, que resolveu promover uma ação coordenada pra investigar a CBF, os estados e municípios que vão abrigar a competição, além do SBT e da Disney, porque a Disney é dona dos canais ESPN e Fox Sports que vão transmitir o evento. Até as empresas que patrocinam a competição também serão objeto das ações, como Mastercard, Ambev, Latam, sempre TCL, Diagil, Kuai, Betson, TeamViewer e muitas outras empresas aí. Carlos Alberto Vilhena é subprocurador da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Ele foi o responsável por expedir ofícios aos procuradores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal, exortando-os à abertura de um procedimento de investigação. A CBF e as empresas envolvidas na realização da competição deverão ser investigadas, como eu disse a você lá no começo, por atos violadores dos direitos da saúde. Os governadores e prefeitos deverão responder por contribuir com as violações ou, ao menos, por se omitirem do dever da prevenção a condutas transgressoras de direitos humanos no contexto de atividades empresariais e do dever de proteção contra comportamentos atentatórios e mencionados direitos fundamentais. A ideia da acusação surgiu do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Empresas da Procuradoria. Os integrantes defendem que a apresentação de planos estruturais pela CBF e pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Comembol, que organizam a Copa América, não garantem que não haverá propagação do coronavírus. Na avaliação dos procuradores, a realização da Copa América no Brasil coloca em risco a saúde dos trabalhadores. Profissionais de futebol, equipe técnicas, jornalistas, equipe de televisão e de rádio, trabalhadores dos estádios de segurança e serviços auxiliares também teriam sua segurança prejudicada com a realização desse evento. Os procuradores afirmam também que a logística para a realização de partidas exige a presença física e o constante deslocamento dos próprios atletas das equipes que os acompanham, além da atuação dos trabalhadores necessários ao funcionamento dos estádios. Eles destacam ainda que as cidades que serão sede das partidas, Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro, têm mais de 80% da ocupação de leitos de UTI em função do agravamento da pandemia do Covid-19. E aí, o que você acha? Dessa vez o Ministério Público Federal, que está em treta permanente com a Procuradoria-Geral da República, vai realizar ações aí a repil do que quer o engavetador-geral Augusto Aras? Você acha que podemos esperar alguma coisa dessa galera aí? Deixe o seu comentário para nós. Minha função é trazer para você a informação para que você não fique boiando. Então está aí o Ministério Público, está dizendo que vai agir para embargar a Copa, ou pelo menos para dificultar que ela aconteça no jeito que querem os organizadores. Mas eu, já depois da ação da Seleção Brasileira, só acredito vendo. A sua opinião é mais importante que a minha, deixa aí embaixo a sua opinião. Então senta o dedo no like, compartilha o vídeo das suas redes sociais, se inscreve no canal, assina o canal Valores a partir de R$3,00 e amanhã tem CPI da pandemia. Não perca! Inclusive, todos os vídeos, todos os recortes estão aqui no canal e você pode instalar o nosso aplicativo. Está sim de gente lá, LigaDemocrática.com, muito em breve teremos mais atualizações. Instala aqui embaixo o primeiro link fixado, Liga.tv.br, instala o aplicativo do canal Rony Teles, manda mensagem, manda um oi para mim, eu estou sempre lendo o que você escreve e o que você publica. Se tem um like lá na sua postagem, muito provavelmente foi eu que dei lá, beleza? Então, se inscreve, instala o Liga e a gente se vê amanhã com toda certeza na CPI da pandemia que virá Queiroga lá, de novo, mais uma vez. Será que ele sai preso de lá dessa vez? Comenta aí também para nós. Um abração, fui!